eu cheguei pessoal bom tô aqui agora na estação de ônibus de lille na francia vou pegar agora a minha bolsa né esperar o pessoal descer e começar a saga o motorista desse muito muito fofo divertido ele conversador eu não sei de que país ele é mas que tava conversando em francês ou inglês com o cara ali mas eu acho que ele é da polônia isso aí desconfio confio mas o a cidade não né pedaço da cidade vamos desgravar mais meu amigo está vindo me pegar e aí eu vou atualizando vocês e aí e aí a gente eu estou aqui o rei e aí pessoal tudo bom com vocês que lugar pacato bom vamos lá eu acho que não tem como fazer tanto mistério mais senão já vai perder a graça né tanto de mistério eu tô na França numa cidade que se chama Lille olha aqui vou ficar calado um pouquinho ó escuta bom e faz parte de uma grande história isso aqui que eu posso resumi-la dizendo o seguinte é voltei para Rússia como vocês sabem e perdi o registro perdi o momento de fazer a registração a universidade não ajudou também mas eu entendo e não culpo vivi coisas maravilhosas na Fefo tem assim um carinho muito grande sigo tendo talvez viva mais que eu tô no processo seletivo aí né para bolsas mas acabou que não deu certo aí eu fui para a China passei fiz um bate-volta lá na China para regularizar meu documento nesse bate-volta que eu fiz do documento acabou que fui para a Vlad aluguei aquela casa com Nikita que ainda tá alugada que as minhas coisas ainda estão lá e que eu vou ter que trabalhar como doido agora para não ser pesado aqui porque eu tô com amigos e para manter a minha casa alugada lá né bom tá churrascando mas vamos seguir aí é eu me inscrevi em uma comunidade alemã para trabalhar eram sete horas e meia de trabalho ao dia e daí a noite eu tinha as coisas né os afazeres compartilhados como cozinhar lavar ajudar nas coisas da casa final de semana algumas coisinhas também falei para o meu amigo falei ó eu tô indo para a Alemanha é trabalhar numa comunidade e papapá ele falou não cara que não fala para a Alemanha não eu venha para cá e me mostrou esse apartamento que ele tá morando só eu aluguei ele hoje eu fui ver hoje ele tem ele namora né ele é eu tenho namorido né ele é casado basicamente e aí ele disse mas tem um quarto a mais e aí comprar uma cama inclusive muito fofo que eles já queriam botar uma cama para quando tivesse visita então eles aceleraram isso aí eu falei ah então eu vou aí eu falei posso ficar três meses aí aí ele falou vou conversar com meu namorido e se ele permitir né óbvio que estão juntos tem que consultar outro aí você vem pronto e ele falou sim pode vir pode ficar não atrapalhando meu trabalho ele trabalha online e aí eu vim né passa esse tempo eu falo três meses mas vai ser menos porque eu não quero sair em cima né e eu vou viver agora a nova etapa da minha vida aqui eu tô com um descamamento no no cílio eu tenho uma caspinha no cílio meu pai eu tô sentindo e bom ignorem se vocês verem e aí eu vou passar esses três meses aqui e vão ser três meses muito definir decisivos para minha vida França sempre foi para mim um nossa que estranho tô falando isso estando na França enfim França França sempre foi um sabe alguma coisa que sempre existiu na minha vida mas nunca se manifestou tão forte tipo assim a minha mãe falava umas palavrinhas em francês porque pelo menos em Sergipe né na no meu estado lá no Nordeste era uma das línguas de discos de algumas escolas e eu ainda peguei isso em dois mil e quatro dois mil e cinco na escola técnica federal que eu estudei é uns dois anos lá de Sergipe e que eu tinha francês como língua e aí eu fiz amizade com francês lá em Sergipe um dos meus melhores amigos franceses também é da França que foi lá em Vladivostok que é o que eu tô na casa dele o Robin e tem muita história tem eu posso dizer que tem alguns franceses que entraram na minha vida e eu tô nessa aqui e e e e vou até tomar droga Robin e agora eu tô passando esses dias aqui esse é o Robin o meu amigo que me convidou para cá e o namorado dele tá lá dentro é ele veio me dar a senha do wi-fi gente boa demais enfim ele é um dos meus melhores amigos que eu tive no em Vladivostok quer dizer no Brasil tô a cabeça já tá perdendo a localização geográfica e gente eu tô com um pouco mais de dificuldade esses dias com relação a falar tão aberto assim porque eu tô aqui a gente conversa em russo porque ele é francês o namorado é russo e eles conversam em russo ele fala russa mais de sete anos o russo dele é perfeito e aí ele disse que o inglês inglês dele já não tá tão bom mais que não tá praticando então tô falando com eles em russo mas aí vou começar a estudar francês agora que eu botei na minha cabeça que eu tenho que pelo menos um básicozinho aprender e é isso gente então voltando assunto né vai ser uma etapa diferente da minha vida tá aqui em Lille na França é uma cidade bem bacana eu tô na parte que é conjunto habitacional mas tem pouquíssimos vizinhos ali não tem vizinho parece ali acho que não tem do lado de lá não tem vizinhos é um silêncio é uma calma uma cidade muito linda e é isso e é isso eu vou ver como vai ser aqui eu vou ver se aparece alguma oportunidade de trabalho por aqui mas quero deixar uma coisa já bem clara né então gente eu não abortei a ideia de rússia minha casa tá alugada lá a minha vida segue lá com meus planos eu tenho um dois clientes impressão petersburgo quer dizer um para moscou e um para peter vou seguir com clientes de assessoria para moscou são petersburgo e vladivostok e daí a assessoria continua o mesmo valor do mesmo jeito eu só terceirizo as pessoas que vão fazer o trabalho lá ou eu mesmo estava lá porque eu vou ter que voltar né e segue meu trabalho lá normal e agora eu tô entrando também no área para quem quer abrir negócios na rússia tem empresas me ligando perguntando como sei lá se registrar querendo fazer essa ponte por mim eu tô conversando com um empresário que ele tá vendo direitinho como tirar a formalização dele como empresário lá então meus meu business com relação à rússia segue quem quiser inclusive é contato arroba parte rússia.com.br quem quiser estudar ou morar lá ou apenas não sei informações eu vou dar um exemplo eu vim de moscou vou fazer um vídeo só sobre isso eu vim de são petersburgo até a frança de ônibus então tem gente que quer saber que como é que eu entro na rússia rússia como é que eu saio da rússia que documento precisa quanto custa quiser consultoria dessa eu tenho minha consultoria também que custa é tem um valor específico não posso passar o orçamento por e-mail e é cinquenta minutos de consultoria via chamada de vídeo a pessoa tiver as dúvidas comigo eu ajudo com relação a compra das passagens e etc e também quem quiser enviar dinheiro para rússia para filho marido sei lá quem tiver lá também tem contato tudo pelo por esse meio que vai tá aparecendo aí na tela para vocês bom e agora eu acabei de chegar né dessa viagem de 48 horas mais de 48 horas na verdade foi bem puxada foi bem pesada e vou ajeitar arrumar minhas coisas aqui organizar tudo direitinho fazer um número de celular aqui que eu não tenho ainda e viver viver trabalhar colocar minha cabeça ver que que deus tem para mim que aqui que a frança vai me proporcionar e uma coisa que é verdade que minha mãe falou é tudo no tempo de deus tudo tem seu tempo agora eu consigo entender porque deu errado foi tanto aflição eu tentar ficar ficar na universidade e as portas se fechavam de todos tudo que é jeito hoje eu entendo que se não fosse daquela maneira eu ia ter planos mas tão cedo eu não vinha para cá tão cedo eu não consigo eu não conseguiria vir para cá e agora eu tô aqui e agora eu tô aqui bom espero que vocês estejam animados para ver o conteúdo hoje eu vou fazer limpeza da casa antiga que meus amigos mudaram para cá vou trazer uma mesinha que eles vão deixar para mim a né que aqui a sala é uma mesinha que eles vão deixar aqui para mim no no meu quartinho o cartão é lindo por sinal viu e depois disso eu vou fazer limpeza com eles lá e vou pegar então vai ter muita novidade eu por enquanto tô morando aqui com eles que enfim eu vou deixar isso em off as coisas estão acontecendo estão acontecendo e daí vamos ver no que é que vai dar tá bom beijo e aí dá um like nesse vídeo se inscreva no canal compartilha nas redes sociais eu tô colocando lá no apoia-se para quem quer ser apoiador do canal a partir de cinco reais spoilers novidades então tudo que foi acontecendo lá vai aparecer então até já beijão e aí o Mc Donald na França olha isso que bonito e vou levar para casa e esse copo eu vou levar para casa também tô prendo mais coisas casal é tão religioso a serios não a da 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 não pode levar para casa gente para para não gastar tanto papel tem isso que fica aqui e esse copo que não é descartável não interessa bom pessoal segundo dia em lili olha que bonitinho a o grafite ali vai dizer puxação segundo dia em lili e meu amigo Luciano nós vamos fazer algumas comprinhas e daí depois eu vou editar vídeo e organizar algumas coisas tá sendo legal tá chovendo o clima aqui é de chuvinha esse chuvisquinho quase todo dia meu amigo me falou de só o clima como é aí eu falei eu gosto eu gosto de chuva agora vem o clima de música de vídeos autorais depois eu falo mais com vocês é bom pessoal supermercado não vou mostrar muita coisa mais meu amigo pegou essa maquininha aqui ó que aí cada produto que passa né cada produto que ele vai comprando pode escanear aqui e depois não precisa passar no caixa chique né e eu falava tão mal desses conteúdos de pessoal que mora nos estados unidos e fica mostrando compra supermercado consumo e olha eu aqui com maquininha de escanear produto é isso né a vida da voltas mas capota eu falei para o meu amigo fala eu tô bonito eu tenho que tá sempre preparado com o amor da minha vida pode encontrar qualquer momento aqui idiota ai meu pai eu já tô treinando bonjour eu tenho uma pele cai que isso foi auxiliar olha eu já me apaixonando a raposinha do pequeno príncipe eu quero 14 euros que lindo eu não sei nem o que é isso é um perfume segundo e agir zinaya eu já sei como fazer ah 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 Bom, o bom dessa maquininha, ó, é que o preço fica aqui, ó. Fica contado já quanto é e daí você não tem muito o trabalho de se perder, de ter surpresa. Você não acha outra coisa surpresa, né? Estou. Surpresa. Surpresa. E o português parece tanto com o francês que ele entende um monte de coisa que eu falo. Ok. O que é? Não, não. Pocê. E 13 na dia. Tá, tá, o que tem? Ó, segundinho. um novo aí hoje colocando a diferença do dinheiro na máquina as moedas ali a nota aqui e aí ele vai tá a diferença porque foi do que eu comprei e tem as compras dele é tato que ele é francês e voltou a estúca e ele nascerá nesse mesmo hoje использовал voteta da não tem просто нет делas cartas покупателя a бесплатно eu prefiro passar no caixa medo de fazer isso errado tá falando com meu amigo que o povo eu achava que o povo era todo magrinho aqui mas o povo é bem gordinho aqui e olha essas modelos empoderadas tão e ali ó e acho que essa não é uma loja gg não é uma loja convencional o povo aqui no norte é gordinho e aí meu amigo disse que é bom porque ele se sente bem e esse casal de estoura tá pegado na botão e aí ele sente que não é igual mas ele não é igual assim mas enfim cada cabeça e seu mundo bom vamos para casa agora hoje eu tenho terapia vi onde é o supermarket grandão tem outro supermarket perto de casa comprei macarrão comprei feijão preto vou fazer uma feijoada não 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 no dom E aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho